Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Um filme que estreou em 2023 é o filme Velozes e Furiosos 10. Um filme de ação e aventura. Um filme que custou 300 milhões para ser feito o filme Velozes e Furiosos 10. Uma franquia de vários filmes Velozes e Furiosos. O filme teve uma crítica no site Hollywood Amatoys, no site Críticas 54%. E pelo público, o público está adorando o filme A Crítica de 87% no site Hollywood Amatoys. Pelo público. Velozes e Furiosos 10. Doutoretto e sua família devem lidar com o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e todos que ele amar. Velozes e Furiosos 10. É um filme que teve uma crítica de 54% e o público adorando o filme. 87%. Esse filme estreou em 2023. Velozes e Furiosos é um filme de ação e aventura. É isso. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal e tem uma notícia de fim de sérgio. Até a próxima e tchau. Curte aí. Até a próxima. Tchau.